E como que era o figurino que você colecionava em Maltinho, quais eram os seus ídolos na época? Ah, Jairzinho, Jairzinho, Paulo César, Roberto, Gerson e André de todos. Jairzaga, Renadora, Arancal, Morora, Leandro, Gatala e os falecidos. Valtão César, Caixa Aberto, Gerson, Jairzinho, Jair, Roberto, Paulo César. Essa sua patinação de Botafogo não pode indicar um caminho? Quando você for jogador de futebol, não é frio Botafogo ou jogador de futebol? Ah, é verdade, eu ia para o Botafogo. Mas meu irmão demorou a me levar para o Rio e o Atlético passei em Ponte Nova. Eu não conhecia Belo Horizonte, eu conhecia pouca ligação com Belo Horizonte, né? Aí eu vi para o Atlético, fui para o Atlético e acho que foi até melhor. Claro, claro, o Atlético e o Atlético e o Atlético e a Mila Gerais, né? A gente estava todo aqui familiarizado, já estava tudo mais fácil. Você acha que se você tivesse ido para o Botafogo, para o Rio de Janeiro, você entenderia essa alma mineira? Ah, eu acho que sim, porque primeiro que eu fui aqui no Atlético, nós fizemos uma escola muito boa, né? Praticamente saiu uma geração de grandes jogadores aqui do Atlético, né? Meusel, Jairzinho, Marcelo, Paulo D'Oro, Ángel, Renone, Marinho, enfim. Eu peguei um grupo muito bom, então, é, o destino foi bom também. Eu tive uma carreira muito interrompida, não é uma carreira com muitos contos anos. E, pelo menos, sei como é que foi difícil para mim jogar futebol. Há quem diz, por exemplo, Reinaldo, que essas confusões que você sofreu ao longo da sua carreira, se justificam porque você começou a jogar com muitos futebol muito cedo, muito criança. Sabe a verdade? Ah, sim, é, porque eu, com 16 anos, eu estava disputando o campeonato nacional, jogando contra homens já formados, né? E eu era um adolescente, com estrutura de adolescente ainda, né? Mas a minha confusão, o meu não são, é, é mais o de conduta médica. O meu problema, ele agravou mais pela conduta médica e também pela agência da medicina esportiva na época, né? Que era completamente arcaixa de saber. Porque vocês não sabem do lixo espiritual, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é... O Fernando, qual foi o jogo da sua vida? Ah, o jogo da minha vida foi o Atlético de Flamengo, em 80, no final do campeonato, né? Eu falei, eu estou perdendo, não é, não é? E ainda, aquele ferrido do ladrão, não é? O Aragão, ainda me expulsou. É uma maldade. O que que o jogo te marcou de história, não é tão especial assim, não? Ah, primeiro que... Já foi do Maracanã, não é que está falando? É, do Maracanã. Foi a grande final do campeonato nacional, não é? E... E é porque... Ah, foi uma grande festa, o Vasco foi maravilhoso, não é? E lá, e... E eu... Tinha... E eu estava com muita vontade de ganhar aquele título, não é? E... E isso você já foi no lixo? É, isso eu já estava já não, já estava já descendo a ferra, não é? É, aí... E depois também, aí eu fiz gol, empate e tal, era... E eu tive... E eu... É... Mas... Tive uma distensão, não é? E aí, o Maracanã, né? Cheio, não é? Comecei... Toda hora que... Eu pegava a bola, eu não adiantava nem, a distensão é difícil, não é? Mas estava bichado, bichado. Aí você acaba... Você fica muito baixo, não é? Então... É... Aí, na hora que eu pegava a bola, o Maracanã todo gritava bichado, não é? E aí, eu já tinha esses antecedentes, que é de... De quantos homens? Aí fica a mão falando... É, Deus não gosta de me lê, não é? Não é? Não é? Não é? Eu tenho a varanda, eu tenho a problema mesmo. Por que que isso acontece comigo? Aí, cai o estado, o mundo todo caiu na sua cabeça, não é? E... E... Nós... Ainda tínhamos... A gente sempre fica com uma ponta de esperança, não é? Tanto que eu fico com uma ponta aqui, eu vim para a ponta direito. E eu me vindo ainda, falando... Ah, vai, sai, mas a gente podia fazer uma substituição, não é? Eu fiquei aguardando. Aí, tocava balaninha, aí eu vim ao estado mesmo, brincando, bichado, bichado, bichado. Mas aí, o cariocas também, eles fazem isso também, nós estamos... Nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, eu vi o carinho do que o cariocas, não é? E... Aí, na hora que eu senti, eu me ajudava, que eu... Um dia, aí, eu arranquei o meu, com distensão, me desistiu, me desistiu, me desistiu, me desistiu. Aí, tá aqui, eu vendo, aí sim, aí foi um... Um... Um grande prazer, é, é, uma volta por cima, não é? É, 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 uma sensação muito boa. Esperança na grande área. Olha o Reinaldo. De pé direito, gol! No Atlético Mineiro, Reinaldo! Ele, que está confundido, acabou de pé direito, empatando a partida, quando subiu e não acionava Marinho. 2 para o Atlético, 2 para o Flamengo, Reinaldo Reinaldo. Na marca do vídeo. Essa final poderia ser bem novista, né? Não precisava ficar tão, é, tão... Pode ficar bem, meu juiz, é, comprado, né, meu juiz, já comprometido, corretado. Isso que você está falando agora, para mim, Reinaldo, você falou na época? Falei, falei. Ah, mas, naquela época, hoje, hoje ainda existe os ladrões? Naquela época é muito mais, aí, lembrando, naquela época ele... Até para apitar o próximo jogo, eu sou barba. Isso é um mal, eu acho que eu tenho mais que ver com esses vídeos, eu tenho um joelho, um joelho aqui mesmo. Você sempre fala assim, Reinaldo, de falar mesmo, de denunciar? Ah, olha, acho que eu queria afetar, é, eu tenho um filho de falar, né? Que é importante, eu não posso ficar calado com uma coisa que é fútil, né, e eu fico isso. Não tenho como, não tenho como provar, não, mas, é, a gente tem outras coisas também que é fútil, né, de fazer comentário, né? Você chegou a ser prejudicado por causa do teu pensamento? Não, assim, eu sei, quando você fala, é assim, até na entrevista, né, a imprensa provoca muito o que você fala. Agora eu falo isso, é, não, mais como informativo, né, não tenho carga nenhuma de agressividade, de nada, né. É, é, é mais, eu faço esses comentários todos, é bem mais como informar mesmo, pra mostrar o seu silêncio, que eu fiz. E você ficou bravo por causa disso. Ah, sim, aí já lembro, mas que tem, é, sim, qualquer, qualquer pensamento, aliás, você falar a verdade, sempre, às vezes não é muito bom. É, 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 é difícil a pessoa aceitar, é, um, uma pessoa tão, tão positiva que eu, né, mas, eu não, eu não saio progando, não, mas, quando eu sou convocado pra isso, eu não posso, eu não posso coludir, não, eu não posso falar, não. Na época em que você jogava e falava, você foi rotulado de o que? Ah, é, é, de tudo, né, já me chamaram de tudo. E, comunista, que era um, da época, é, 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 de tudo. Ah, de tudo, é, comunista, anarquista, é, 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 bichado, é, então, é, então, é, não, eu, só, um, você que fez vida pública, você fica sempre esperto, meu amor, porque não dá pra você agradar. Agora, principalmente, você tinha uma posição de esquerda? Ah, eu tive essa posição revolucionária, né, revolucionária, eu quero sempre, eu quero ir na frente, sempre, né, É, na época eu falei de política, em 77, era uma época brava, né? É, na época que existia extinto, né, lutadeira, né, presidente general, é, É, mas naquela época eu falei de política, mais porque, é, o Frei Betto tinha, abriu meus olhos para essa posição política, que ninguém no país falava de política nessa época, né? Então, eu, além disso, eu tinha um respaldo popular, eu era filho do campeonato nacional, o Brasil inteiro falava de mim, é, então, eu fiz mais dar uma contribuição para acelerar o processo democrático, e também para, para, também, cabar, esse negócio de, para cabar não, para mostrar que o jogador de futebol também, sabe, pode falar de política. Então, eu tenho que sair com jogador de futebol, falar de política, e ver com que é política. Ele, enfim, vai ser, 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 vai ser uma lada. Eu comecei a inventar um livro, eu inventar um livro, porque, eu, que me via tocando a bola, eu sabia a hora que a bola ia chegar, né? Eu, na primeira bom treinadinho, né? Então, aí, quando eu, quando eu, eu pegava o Marcelo, o Paulus, eu pegava a bola, Se ele tocar em mim, ele me devolveu na cadela pra ele lançar por ponta, e o ponta aí no fundo, e eu não preciso pegar na área. Então, não é que ele tocava, me devolveu pra ele, mas ela já via me dando na ponta de vila, né? Eu olhava a bota. Então eu comecei a falar com o pessoal que tocava a bota, pra tocar forte, né? Porque aí que é a parte forte, porque aí eu tinha um bom domínio, né? Então eu comecei a dar de letra, pra tocar na porta, e eu olhava que se desse de chegar, ia se chegando ali, a porrada eu abria a perna e já dava a volta, né? A boca passava, né? Passava. Se não desse, eu terminava e levava pra cima. Então eu comecei a fazer isso nesse zagueiro. Aí daí a pouco eles começaram a atacar essas gatas. Então eu já jogava na porrada, eu já via na cobertura, né? Aí eu comecei a dar de letra, assim, a dar de letra. Aí teve o jogo até que trobaram, assim, no meio. Mineral, e a história dessa rivalidade atleta que tinha? Se eu vim aqui na São Campeão Mineiro pela primeira vez, mas aqui no final você matou um gol. Sim. Você te recorre, amigo? Sim. Arranquei daqui, levei lá dentro. Aliás, todo goleiro, ele se dá o ombro, pra abafar, né? E sai por cima do chão, né? Então aí você dava sempre um toquezinho a mais, assim. Assim, pra ele achar aqui, se eu pedir o ombro, e ele já ia abafar, aí eu dava umas cavadinhas. E tem o ombro, e ele ainda se tem o mesmo que vira o rosto, né? Aí fica mais fácil. Não tem o ombro que aprendia esse filme, assim? Ah, se o ombro está intenso, é aqui embaixo. A vida é grande, é a sua flor, é o seu arroz. Tu és o fogo, o vento, tu abama, não é não. Como é que 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 é um ano, né? O final de seleção brasileira. É. E a primeira foi em 67 ainda. É, em 75, né? Foi aqui, esse ano de Copa América, né? Um. Um. Com brandão. Ah, tá com brandão. É, é perdão do Peru, aqui. Aquela vez foi a primeira vez que eu passei o desconto. Então foi assim. Então eu tinha acontecido. Mas foi sempre intervalado. Já em 78, o joelho já não aguentava mais. Hoje em dia, eu tomava duzentas miligramas de corteira. Tomava cinquenta de lagir. O joelho, o fachado comprimido o dia inteiro. Ficava deitado o dia inteiro. E aí, o joelho... Mas eu tirava a faixa e lixava tudo a fazer assim. Aí, no meio do campeonato, eu tive que fazer radioterapia. Para inibir esse berrante. E fiz a radioterapia que se virou o resto do campeonato. Saiu o caberno da perna todo. Você jogou com a sua partida? A primeira? Contra a guerra? Contra a Espanha? Contra... Contra a Itália? Contra o país. Um beijo na verdade. Você estava em um ambiente muito grande. Por que, Reinaldo? Ah, porque eram duas escolas diferentes, né? Vinha... Aquelina... Vinha os jogadores naquela... Vinha os jogadores naquela... Vinha os jogadores naquela... Vinha os jogadores de... Vinha os jogadores novos... Que os coitinhos... Estavam querendo implantar um outro tipo de jogo, né? Que os mais homens existiam mesmo, né? E os coitinhos estavam querendo implantar um outro tipo de jogo, né? Então, ficavam melhor, né? É, é... Era o meio do que ia fazer, e tal... Tá... Existiam... E eu acho que na Copa do Mundo também teve que ter um comando muito forte e o Coitinho estava acertando muito na Copa, né? O Coitinho era um homem bom e eles bombardearam com eles, principalmente a empresa, né? Quando eles, a empresa da Copa do Mundo é o que não merece, né? Eu sou um calca e eu sou o mesmo que eu sou Por uma vez que não sabe, eu não consigo, já sou o Brasileiro Arthur Ganso, foram 12 anos e ele trouvou que arte e futebol nunca podem caminhar separado Foi sempre o suficiente para que o Zé Reinaldo de Lima não esqueceu jamais da marca de um goleador e da sua paixão E aí E aí E aí E aí Em 1964 a 1971 pelo Brêmio de Porto Alegre, onde foi presa campeão gaúcho E aí E aí E aí